Música Bom dia galera, canal Fusca Vídeo trazendo mais um vídeo pesadamente pra vocês mano E no vídeo de hoje galera a gente vai estar mostrando as naves que colou no encontro quinzenal Amigos e carro baixo prefeitura de Codi Galera, se liga só, acabei de acordar mano, fui olhar no meu canal, 200 inscritos rapaziada Até ontem tinha 185 mano, 200 inscritos rapaziada Mano, muito obrigado pra todo mundo que tá participando do canal, entendeu Pra quem tá se inscrevendo aí, pra quem tá dando aquela ajuda pra nós que tá podendo se desenvolver cada vez mais mano Canal rapaziada é nosso, não é meu, não é da minha mina que ajuda a gente, entendeu O canal é nosso, fechou mano, agradeço todo mundo aí que tá junto com a gente lado a lado Dando aquela fortalecida de leve Se liga galera, canal Fusca Vídeo, 200 inscritos mano, 200 inscritos chapa, que felicidade Se você que tá assistindo esse vídeo aí também não é inscrito mano Se inscreve aí, demorou o botãozinho vermelho que vai ter aqui embaixo, aqui ó Acho que é aqui ou é aqui, aqui ou aqui, demorou Botãozinho vermelho aí, vamos se inscrever no canal Fusca Vídeo mano O vídeo tá pesado rapaziada, colou várias naves mano, tava lotado o evento galera, lotado, cheio de carro muito louco mano Vários carros de todo tipo, entendeu, vamos deixar aquele like da hora de leve pra fortalecer a gente Se gostou do vídeo mano, ou se seu carro apareceu aí, deixa no comentário, fechou Vamos bater a meta de like, de 100 likes nesse vídeo aí e 250 inscritos Acabamos de bater 200, vocês são zica, vocês são foda, vocês conseguem Vamos compartilhar o vídeo, demorou? Canal Fusca Vídeo aí, mandando aquele abraço pesadamente monstro pra vocês Fechou? Vamos acompanhar o vídeo aí, tamo junto Fique com Deus e até o próximo I know you came here to see If you're a freak, then you come on with me And I know what you came here to do Now bust that open, let me see you get me It's going down for real 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.